A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já temos que andar os três juntos, porque nós os três juntos limpamos isto todos já O Pato Donald também já foi Opa O Pato Ele estava aqui atrás, porque ele estava a esperar para mim Olha aqui Ua Penda O Donald Trump O Pato 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 Boa! Boa! 5, 4, 3, 2, 1 Agora estou de caçadeira Agora está bem Mas olha o foto daquele! Tem dois dados! Era só o que fiz aqui Ainda assim Como é que eles estão? ... ... ... ... ... ... Eu só vi dois gajos até agora, pô. Eu só vi três, 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 pô.